Deixa eu te perguntar uma pergunta. Você sabe higienizar o seu anal? Sabe limpar o bumbum? Todo mundo fala que sabe, obviamente. Mas, depois de perguntar mais de 100 pessoas, eu tenho que explicar que muita gente faz tudo errado. Que machuca muito o bumbum. Simplesmente, a pessoa pega um papel, esfrega uma vez, esfrega, 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 até o papel ficar limpo. Isso machuca muito anos. Vamos quebrar o tabu? Parece que todo mundo não quer falar, vamos deixar a hipocrisia de lado, porque o higiene anal faz parte da nossa saúde. O ânus fica rachado, todo mundo já teve problemas uma vez na vida, e problemas de ânus também. Porque aquela pele é sensível. E ainda tem muita sujeira. Então, é uma higiene importante. O que seria mais certo é lavar. Imagina se você esta em um lugar que não tem um chuveirinho. Como você faz dia a dia? Porque todo dia você limpa 2, 3 vezes por dia. E são quantas vezes? Nenhum lugar do organismo que sofre tanta agressão... Como parte dos anos, as pessoas acham que é uma coisa que não pode falar, que é uma coisa nojenta... Mas faz para a sua saúde. E quando fica doente, quando fica machucado... Você tem que consultar o médico, tem que tratar... E ainda tem sofrimento. Então... Eu procurei na internet, YouTube... Não tem lugar, não tem didática... Não tem lugar que ensina isso. Para seus filhos... Todo mundo precisa. Então... É algo tão importante... Relacionado à saúde pública... Que todos os seres humanos precisam limpar a ponta. E não tem lugar para ensinar. E o que eu vi... Muita gente... Tudo o que eu pergunto... A pessoa fala... Tudo isso machuca. Mesmo com papel mais duplo, triplo, quadriplo... Não interessa. É que essa pele do ânus... Ele não pode se machucar. É como se fosse uma lixa. Você limpa, limpa, limpa... E sempre esta sujando. E não consegue limpar tudo. E aí que machuca. Como é que faz? Eu queria ensinar a vocês que tem um método muito simples. Você pega um creme... Creme de qualquer... Normalmente hidratante. Então, você coloca hidratante em cima do papel. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é um papel normal. Duplo, triplo... Você coloca... É mais simples. Você coloca certa quantidade de creme. Ok? Colocou creme? É mais fácil para você limpar. Com creme. Não é? Você tem creme... Já no lugar sujo é igual. O creme não vai melar mais. Você vai limpando a área em conjunto com esse creme. Olha. Porque o papel que tem creme... Ele é menos áspera. Então, ele machuca menos nessa região. Do anus. Imagina esse anus. Então, o papel com creme, ele limpa melhor. E não machuca. E hidrata. E aí, você tem certeza que você pode passar 2, 3 vezes até ficar limpo. Mas, não vai machucar. Você limpa todo aquele creme e vai embora. Tem pessoas que perguntam que pode ser qualquer hidratante. Eu recomendo que use um creme para cabelo. Por que para cabelo? Porque o cabelo tem parafina. O cabelo parafina é mais liso. Ele não gruda tanto. Porque para pintar o cabelo, para o cabelo ficar solto... Nesses cremes, normalmente que tem também, tem parafina... Para não grudar. Para você depois... Se você puder tomar, é claro. Mas, se você simplesmente colocar um creme de qualquer... Dentro da sua bolsa, um pequeno... Põe em cima do papel e você limpa tranquilamente. Pode limpar quantas vezes quiser. E não vai machucar. E melhora, diminui muito o sofrimento. Principalmente ensina aos seus filhos, crianças, seus netos... Porque é uma coisa tão básica, tão simples... E ajuda muito a diminuir esse sofrimento. Porque ninguém fala. Parece um assunto que não pode... É um tabu, não pode falar. A pessoa fala, você vai falar uma coisa dessa? É uma hipocrisia, mas... Faz parte do nosso corpo, da nossa saúde. Nossa saúde, ok? Obrigado por assistir.